O homem de 37 anos foi preso na tarde desta terça-feira no setor Jardim Mangabeira Ele foi avistado por uma equipe de policiais saindo de uma área de mata, carregando uma bolsa E saiu em disparada quando viu a viatura Mas ele acabou sendo alcançado e foi detido pelos policiais depois de ser flagrado com um tablete de maconha Viatura em patrulhamento na região da fazendinha, deparamos com o autor O mesmo estava com a bolsa de tirar cola e ia fazer a abordagem O mesmo tentou fugir Foi feito acompanhamento e foi localizado com o mesmo um tablet de substância análoga, maconha Diante dos fatos, o autor foi conduzido até a DP do plantão, onde vai ficar só a disposição da justiça Segunda informação, disse que ele ia ter uma passagem para outros crimes